Aí mais de boa Oi, boa tarde Um abraço pro galera do YouTube Beleza Beleza, então aí ó, uma loja bonita Tamo aqui Marco pelas estradas da vida Ah é, tô até magrinho galera Barriga aí tá meio Presente, né Vamos ajeitar aqui, vamos tirar a massa Pra falar um alô pra galera, raspei a cabeça Um abraço galera Tamo aí dando um giro Aqui no shopping Tem muita ginástica pra fazer ainda Nós estamos passando aqui Tá a Samsung ali É o pessoal da Motorola, né Pra cá tem mais loja Tem um Polishop Olha aquela Kombi que bacana É o shopping passeio das águas A gente tá de férias Um abraço aí a galera do trabalho lá Que proporcionou a gente Ser funcionário Vencer os obstáculos E tirar férias, né São muitos obstáculos Então hoje a gente tá de férias aí Que legal essa Kombi Já dirigei uma Kombi dessa Viu galera Aí o que que acontece Aí é E aqui é nóis Um abraço pros inscritos aí Um abraço pra galera do Brasil Aqui é muito bom Aqui é Nós estamos em Goiás Beleza Estado de Goiás Estamos passeando aí nas lojas A dona Leila veio dar uma olhada Ela tá achando que a férias é É muito dinheiro Na verdade a férias é o salário O salário do Do sindicato do Brasil No caso do sindicato de Goiás Que não é aquele salário Que o motorista tem que ganhar não Então as pessoas eles confundem A esposa falou Bem, você tá de férias Vamos dar uma olhadinha aqui Não, bem, dinheiro aí É o arroz e feijão do mês que vem Elas estão dando uma voltinha aqui Com a esposa Seu celular tá quebrado Vou dar uma olhadinha no celular aqui Bem baratinho mesmo Só pra ficar legal Vovô É que eu queria tirar uma foto lá No espelho da loja Mas ainda vamos chamar Olha É que eu queria tirar uma foto Então tô aqui Um abraço Curtir as férias Vamos dar atenção Pra neta Que quer tirar uma foto Do espelho da loja Bacana Então um abraço a você Continue assistindo No canal de marca Estrada da vida Tá continuando filmando Com o J5 velhinho Quebrado aqui Porque o trem tá caro Não dou conta não R$1.400 no celular melhor Vai ficando lá mesmo Mas só mostrando Tamo passeando Dando uma voltinha Continue inscrevendo aí No canal Continue compartilhando Quem sabe o canal melhora Tá bom É? Então tá Vou dar uma atenção pra ela aqui Que agora é folga né galera Estrada Só depois Abraço a todos vocês aí Não esqueci de vocês Tem muitos vídeos Que eu guardei no cartão Inclusive eu esqueci de postar Um cartão que tava perdido Em casa Vou mandar um por dia Vídeo bacana de estrada Beijo Um abraço Tchau Jatão Pessoal Vou dar atenção De vô pai Bacana Tudo de bom Tchau tchau Dona Leila vai dar um tchauzinho Dona Leila vai dar um tchauzinho Para os inscritos aí Tchau tchau Vai vendo hein Tchau para os inscritos aí Tá a família aqui Tchau Continua com a gente lá hein Beijo Tudo de bom Tchau 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 Tchau